Ela escutou o barulhinho do Olha lá Olha lá no chão Olha o doijão de barrinha ali Eu já vi alguém Eu já vi alguém Querendo ir espantar Eu fui rodar de Rogério Não deixe ele sentar na gala não Tá certo Não pode Leva vantagem Eu falei que ele tá preso Nossa Eu já vi o Rogério E ele Pode deixar Ele é peimoso Eu falei pra ele Olha lá Leonardo Deu uma sentada Eu já vi uma brigadinha Voltei lá Vê o que você quer Vai 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 Tá Você vai tirar dó, né? Agora eu tô no segundo lugar vendedor, então é menos... Como que eu pode vender? Menos que eu vende? Não, também, mas não é nada. É nada que você... Ficar o ponto vendo super caro... Aqui não, aqui é só vender.